Ao fim de dois anos de pandemia, as máscaras deixaram hoje de ser obrigatórias nos espaços interiores. Há, no entanto, exceções. Em hospitais, lares de idosos e transportes públicos, continua a ser necessário o uso desta proteção por serem locais frequentados por pessoas vulneráveis. Os médicos saúdam a decisão do governo de deixar cair a máscara. O bastonário Miguel Guimarães acredita que Portugal reúne todas as condições para dar este passo tão esperado pelos portugueses. Foram mais de dois anos em que o rosto dos portugueses esteve escondido debaixo de máscaras para fintar a Covid-19. Governos especialistas acreditam que este é o momento ideal para pôr fim a esta regra e a decisão é consensual e aplaudida pela Ordem dos Médicos. Temos cerca de 95% das pessoas relacionadas. Condições relacionadas com a gravidade da doença. A gravidade da doença é muito menor hoje do que era há um, dois ou três meses atrás. Isto é, o número de doentes internados, sejam em cuidados intensivos, sejam em enfermaria, é muitíssimo mais baixo. E por isso eu julgo que nós temos condições para deixar de utilizar a máscara em espaços fechados, com as exceções que a senhora ministra anunciou. A máscara continua a ser exigida para aceder a estabelecimentos de saúde, lares de idosos e também aos transportes públicos. E neste último caso, talvez não por muito tempo. No caso dos transportes públicos e outros locais pouco arejados que tenham muitas pessoas, eu acho que isso dentro de pouco tempo vai também acabar. Isto é, nós vamos ter agora um pequeno período em que vai aumentar a atividade do vírus, isto é, vai aumentar a incidência, mas que começa logo a descer devido à temperatura mais elevada que cada vez vamos ter. E, portanto, a máscara depois nos transportes públicos também vai desaparecer. Porém, o cenário muda de figura quando falamos em estabelecimentos de saúde. A máscara deverá manter-se obrigatória por mais algum tempo, mas o bastonário apela ao senso comum para que seja adotada nos períodos mais preocupantes das doenças respiratórias, como no inverno. Nas alturas mais críticas, é importante que nós nos hospitais utilizemos máscaras para protegermos os nossos doentes e para nos protegermos a nós. E, portanto, é possível que esta medida de utilização da máscara, para já, vai se manter e depois vai ser usada, sobretudo, nos momentos em que exista mais atividade vírica, seja deste vírus, seja do vírus da gripe sazonal. A medida que entrou em vigor às zero horas desta sexta-feira, é mais um sinal de que Portugal caminha para a fase endémica da SARS-CoV-2. Legenda Adriana Zanotto